E aí, turma! Estamos de volta! Uma dose, uma história. Tem um band de fresco falando na internet. Que tu não bebe. Vamos se fuder. Aqui, ó. Posta aí, Dino. Essa caixa só ganhei lá no interior de São Paulo, essa aqui. Esse bichinho aqui, ó. Ó. Ó, cana. O rato tem bebido até um pouquinho já. É boa, viu? Cana bela essa aqui. Eita, porra. É fortinha, mas é boa, é forte. Enfim, senhoras e senhores, hoje eu vou falar de tutorial de como ser a lenda. A lenda. Me deram esse título, meus amigos, mais um ato porque... Faço a lenda, comi muita gente. Eu comi muita gente. Nunca escolhi situação, porque os caras falam, ah, porque peguei não sei quem, peguei não sei quem. Os caras só contam a vantagem quando acham que a mulher é bonita. Não é a beleza exterior que importa. O que importa é a bagaceira. Eu já pegava essa derrota só pra ver o pau torando. Ah, ah, ah. As caras falam, não, tu na balada aqui, pau torando, baladinha, pau torando. Aí o caba vai ficando bebo, vai ficando bebo. No final da noite, aquele cara tá as feias. Não é assim. Tá errado mesmo. Você tem que chegar na balada, você entrou, bum, dá um 360 grau aqui em teus olhos, você viu, revirou, você achou aquela feia gordinha no canto, feia por fora, tô falando. Você viu aquele bujãozinho de gás ali, aquele... Você viu aquele pokémon ali no canto ali, ó. Chega no pokémon, chega chegando. Chega com duas cervejinhas na mão, fala aqui, ó. Come aqui, bebê. Vem cá, vem cá, aqui, ó. Vambora. Ela vai ficar mó frisa. Vai aqui, ó. Você tem que pegar a feia no começo. Você pega a bicha aqui, ó, pequenininha aqui, ó. Junta. Atola uma linguada aqui, ó. Vai na língua aqui, ó. No meio de todo mundo, pra todo mundo ver. Atola o dedo no piquito aqui, ó. E sai rochando aqui, ó. Vem, ó. Tá vendo? Venha, venha, venha. No meio do povo. É isso aí, mano. Solta essa feia, fala, eu vou ali e já volto. Sai, cata outra pior que essa. Você leva pra dormir na tua casa. Passa a noite todinha, se ela quiser, te dar torando a bicha velha. No outro dia, leva ela pra almoçar na casa da tua mãe. Aí eu digo que você é a lenda. Ah, ah, ah. Mas não vem com o negócio, sabe? Peguei um gatinho. Porque cabra não conta quando pega a mulher feia. Ele não sai contando. Eu contava antigamente. Eu postava foto no Instagram. Grava vídeo. Ó com quem eu acordei aqui, ó. Dá um sorriso, Halloween do inferno. Ah, ah, ah. Isso que é o engraçado da coisa. Isso que é legal pra você fazer. Uma vez eu tava numa balada. Juro que essa história é verdade. Nós tava na balada, pautorã. Chegou eu e dois amigos meus. Mesinha, bistrozinho, pautorã. Tinha uma garrafa de vodka, pautorã. Eu era conhecido na balada com meus amigos como Zé Pocinha. Porque na balada você me achava dentro da poça d'água. Porque eu derrubava tudo. Cerveja, gelo, coisa. Aí nós vamos um bistrozinho, não sei o que. Forrozão, pautorã, conhaço e balena. Peguei uma garrafa de vodka. Quando eu fui abrir a bicha aqui, ó. Lau, escorregou. Ia passando um pokémon evoluído aqui, do lado aqui, ó. E a garrafa de vodka deu em cima do dedo dela. Pegou mesmo no dedo aqui, ó. Tá! Aí quando bateu a garrafa de vodka, eu peguei e não quebrou porque caiu em cima do pé dela. Eu falei, me desculpa, minha senhora. Ela, filha da puta. Isso aí ia quebrando meu pé. Ela tava com aquela sandália moleca de pano, sabe? Filha da puta feia. E eu, pra me desculpar, olhei pra ela e falei, meu amor, aceita um drink. Ela, claro, aí enchi aqui o copo aqui, ó. Gelo. Em forma de perdão aqui, eu te ofereço um drink. Ela pegou o copinho. Ela ficou bebendo ali, não sei o que. Eu virei de costa. E assim, eu dei a dose de vodka pra ela e eu pensei, ela vai e se embora. Foi não. Ela não foi. Ela ficou aqui. Ela achou que era da turma. Aí eu virei as costas aqui, não sei o que. E ela aqui, no rosto do forrozinho. Daqui a pouco ela aqui, no meu coco aqui, ó. O que que foi? Ela falou, ah, acabou a minha vodka. Falei, tu quer mais? Ela falou, quero. Que mulher feia, bebe. Essa bebe. Eita, bebe como? Minha nossa senhora. Quanto mais feia, mais bebe. Ela não fica beba nunca. Enchi o copo de vodka pra ela de volta aqui, né? Já é tome. Agora vai dar uma volta. Ela falou, não, aqui tá bom. Falei, então tá bom. E ficou ali, ó. Não sei o que. Toda lenda tem que ter um amigo fuleiro. Tem um amigo meio careca, fuleiro. Ele falou, será, pega? Eu falei, mas nem fudendo. Pega? Eu falei, não pego. Pega, não pego. Pega, não pego. Mais dez minutinhos lá aqui na minha cabeça, ó. Acabou. Eu falei, tu quer mais? Não quer mais, melhor. Tu quer mais, né? Tu bebe, aí. Eita porra pra beber. Bebe pra caralho, hein? Então, você queima essa garrafa de vodka. Pedi uma segunda garrafa de vodka. Amigo meu falou, senhora, agora tu pega. Eu falei, não, nem fudendo. Olhei no relógio, era quatro e meia da manhã. Quase acabando a balada. Não tinha sarrado com ninguém. Ela já tinha tomado uns dezoito copos de vodka já. Eu falei, vou dançar uma música com essa porra, né? Eu falei, vem cá. Bora dançar uma unha roxê aqui, ó. E ela dançando, bicho. Eita, bem quentinha aqui, sabe aqui, ó. Eita, ela roxou aqui naquele negócio quentinho, ó. Não sei o quê. E ela foi, me envolveu aqui, pegou no meu cabelo aqui, ó. E me levantou aqui, ó. E lascou aqui, ó. Lá, lá. Eu fui aqui, ó. No meio da balada. E todo mundo na mesa aqui, ó. E eu beijei a pessoa, ela tava de boca fechada. Quando ela abriu a boca, ela não tinha essa aqui, a trave. Aí, quando eu beijei ela, eu meio que amassei o cabelo dela. Ela tava com uma blusa curtinha. Ela fez assim, ó. Pra amarrar o cabelo aqui. Tinha uma carteirona de cigarro aqui, ó. Paraguai, bem aqui, ó. Reto com um priquito aqui. Tinha uma carteira de cigarro aqui, ó. E uma caixa de fósforo do outro lado. Uma caixa de fósforo, carteira de cigarro Paraguai. Eu falei, minha nossa senhora. O dedo que faltava aqui, ela usava pra encaixar o cigarro. No outro dia, eu levei ela pra casa. Quando eu acordei, eu falei, puta que pariu. Ela falou, vou vir te visitar mais vezes. Eu falei, puta que pariu. Ela saiu lá de casa, eu chamei uma coma, botei a mudança e fui embora. Porque pra ela não saber nunca mais onde eu morava. Resumindo. Vai nas feias, que é louco. Mulher bonita, não chupa pau. Vai nas feias. A senhora tá aqui, ó. Segue o canal aí, dá teu like. Se você é a lenda, igual a mim, já fez alguma peripécia dessa. Dá um like aí. Escreve nos comentários. Um cheiro no coração. Valeu. Mais uma, né? Se foda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.